O acidente com morte na ponte Rio-Niterói A batida foi entre duas motos, uma Kombi e um carro Na pista sentido Niterói Aí você está vendo as imagens Um dos motociclistas morreu na hora Uma outra pessoa ficou ferida e foi socorrida no local O acidente deixou o trânsito complicado na pista sentido Niterói As causas ainda estão sendo investigadas Mas uma coisa eu posso dizer Eu pego a ponte quase todos os dias É o seguinte Os motociclistas querem cruzar pela esquerda e pela direita Às vezes, ao mesmo tempo O trânsito está meio parado e eles vêm tocando o chinelo E querem passar, querem passar E um cara meio desavisado Que não olha o retrovisor Corta para a esquerda ou corta para a direita para sair do trânsito O cara vira uma barreira na hora E o motociclista pode se dar mal